Apoio do, uma capa pra serenço Essa história de amor, que foi que eu te fez Sou menino, sou artista, e se pode brilhar Sou em sintonia e as moradas plantar Pra realizar, eu preciso estar no foco Comeragem, vídeo, circuito e televisão Uma nova situação, tanto tempo de falar Só mesmo brilhando, já era te mostrar A vida tem tudo de bom Só precisamos estar, eu lembro Me senti com os jogadores brilhando Cristiano e o Leymar Marocos de tudo, com jeitos alentos Pra nos dar alegria Somos viver com malidade E eles pensaram que a vida tem de bom Mas transformar a realidade Apesar da pouquidade, tem um dom Pra falar sobre a verdade Drogas, violência, isso não é bom Gostos de tudo, com jeitos alentos Gosto de estar com os amigos Esse é frital Na loja do funk Te mando uma limpa Dove MC agora em sua vida Bora, bora, bora de nada 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 A vida tem tudo de novo Só precisamos saber usar Futebol, jogadores, brincar Futebol, bora, 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 bora Trabalho de tudo Com muito talento Pra nos dar alegria Vamos viver com qualidade Me dizem claro que a vida tem de bom Nós transformar a realidade Apesar da pouquidade Querem o dom Pra falar sobre a verdade Drogas, violência, isso não é bom Gosto de estar com os amigos Falhar de futebol Busque em outro astral Meninas, é o assunto favorito Meninas e morenas Tem esse centro e tal Na linguagem do funk Te mando uma limpa Dove MC agora em sua vida Bora, bora, bora de nada Bora, bora, bora de nada Bora, 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 bora Bora, 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 bora Bora, bora, bora Bora, bora, bora Tem esse doido Vamos falar pra ele Tem esse doido Tem esse doido Essa música é aqui Deixa eu ficar aqui se fosse Beleza, cara? Beleza, e com você? Tranquilo e tô sabendo que você tá contando Mas não sei o que Fazendo você de sucesso É, muito sucesso É, são as músicas maravilhosas que você faz É, eu queria mandar um beijo O meu tio O nome do meu tio é tio Figueiredo Não, não é meu tio, ele é meu amigo Mas ele vai se chamar de tio Queria mandar um abraço pra ele E pro Estúdio de Beleza Magnífico Tá certo Ó, nós acabamos de receber um e-mail Do Rio de Janeiro, de Copacabana Mais precisamente, do Sérgio Mais um e-mail Parabenizando o programa E falando pra Cíntia que ela é muito linda Você tem alguma amiga do Rio de Janeiro? Não mesmo? Né, Laura? Beleza, né? Falaram outro dia até que eu era bonita Falaram, nossa Cara, todo mundo tem gosto É pra não ter gosto Uns gostam de novinhas Outros gostam de velhinhas Né? Ei, MC Dobras Leal Olha aí, MC Dobras Leal, tá um animal Eu tô querendo Uma nova dimensão Pra você e pra mim Que tenha um coração Eu tô querendo Uma nova sensação Vou levar os amigos comigo Uma nova emoção Uma nova emoção Tem tudo nesse lugar Videogames, futebol Na tia vida da lua Muito som e animação Sou, sou DJ Que é hora de agitar Que é hora de agitar Nessa minha festa Todo mundo vai dançar Todo mundo vai dançar Toma uma brincadeira Pitocas e paqueras Do que choc e baraná E se quiser pode chegar Sonhe que sonhar O que é demais A vida tem magia Essa festa Essa festa não vai acabar Jamais Não tinha fantasia Oh, no, no, no Oh, no, no, no Oh, no, no, no Viver as emoções Viver as emoções Viver todo dia Oh, no, no, no Oh, no, no, no Viver as emoções Viver todo dia Sou, sou DJ Que é hora de agitar Nesta minha festa, todo mundo vai dançar Vamos brincadeiras, e tocas e paqueras Com o som de Guaraná, e se quiser pode enxergar Sonha em sonhar, não quer demais A vida tem magia, é que a festa não vai, é que a guarda Mas não tira fantasia Oh na na na, oh na 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 E me venha as ilusões, tem barato no outro dia Oh na na na, oh na na Videogames, futebol, da boa alegria Oh na na na, oh na na Oh na na na, oh na na, oh na na, oh na na, oh na na Muita som e energia Oh na na na, oh na na, oh na na Essa música ficou sensacional né, uma música melhor que a outra É, isso aí Você gostou da música nova que eu mandei pra você? Bom, é que eu confio muito assim né, pra decorar, aí quando decorar eu falo, isso é bom Mas, bom, se você mandou, é bom né que você, mas músicas ótimas Só mãe, pisou no meu carro, tô falando, só mãe, não é fácil não cara, tô falando pra você Sabe o que eu chamei a música de sol de verão? O sol é de verão É, o sol de verão é mexer isso Vai lá, com graça e alma